Bom, lembrando a todas as bandas que a próxima eliminatória, a última antes da grande final, no dia 9 de outubro, na Grafuchal, rolar aqui também, no auditório da EMT. As bandas que forem classificadas para a próxima eliminatória, serão encarnadas pelo objetivo. As bandas que forem classificadas para a próxima eliminatória, serão encarnadas pelo objetivo. As bandas que forem classificadas para a próxima eliminatória, serão encarnadas pelo objetivo. Amém. 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 Obrigado.